Imagem Interativa Vai, vai Tiago, Jonathan O barulho é esse Vem comigo assim Pensa num cara doido Doido por fora Cerveja e mulher Pensa num povo doido Doido pra dançar Até doer o pé Pensa num cara doido Doido por fora Cerveja e mulher Pensa num povo doido Doido pra dançar Até doer o pé Então vamos combinar Eu sou doido por cantar E você é doido por dançar Não é difícil entender Que comigo o piseiro rola até o amanhecer Vem, se balançar no sul do meu xotão Que forró legal, meu irmão Responde, Tiago, Jonathan É sensação, tô aqui, tô no paredão Vem, se balançar no sul do meu xotão Que forró legal, meu irmão Explonde, Tiago, Jonathan É sensação, tô aqui, tô no paredão É só pra galera Vai no sair Se você gostar em forró Então tome, então me Tiago, Jonathan Vamos em dois Pensa num cara doido Doido por fora Cerveja e mulher Pensa num povo doido Doido pra dançar Até doer o pé Pensa num cara doido Doido por forró Cerveja e mulher Pensa num povo doido Doido pra dançar Até doer o pé Então vamos combinar Eu sou doido por cantar E você é doido por dançar Não é difícil entender Que comigo o briseta rola Até o amanhã Vem, se balançar no sul do meu xotão Que forró legal, meu irmão Responde, Tiago, Jonathan É sensação, tô aqui, tô no paredão Vem, se balançar no sul do meu xotão Que forró legal, meu irmão Responde, Tiago, Jonathan É sensação, tô aqui, tô no paredão Música Música Vai, 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 Tiago, Jonathan O barulho é esse Música Nós faz guiseiro, faz bagunça e faz zoeira E a galera chama nós de doideira Nós faz guiseiro, faz bagunça e faz zoeira E a galera chama nós de doideira Mas é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no show Os caras que animam o baile Os caras que seguram o som Mas é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no show Os caras que animam o bala e os caras que seguram o som Doideira, doideira Fala com nós que é diversão a noite inteira Doideira, piração O barulho é esse e todo mundo sai do chão Doideira, doideira Fala com nós que é diversão a noite inteira Doideira, piração O barulho é esse e todo mundo sai do chão Pensa no chamele, é gostoso, hein? Tiago e Juneta, por novo então, pois Vamos assim comigo Nós faz piseiro, faz bagunça e faz zoeira E a galera chama nós de doideira Nós faz piseiro, faz bagunça e faz zoeira E a galera chama nós de doideira Mas é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no show Os caras que animam o bala e os caras que seguram o som Mas é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no show Os caras que animam o bala e os caras que seguram o som Doideira, doideira, coloca o nosso que é diversão a noite inteira Doideira, iração, o barulho é esse e todo mundo sai do chão Doideira, doideira, coloca o nosso que é diversão a noite inteira Doideira, iração, o barulho é esse e todo mundo sai do chão Doideira, doideira, coloca o nosso que é diversão a noite inteira Doideira, pirazão, o barulho é esse e todo mundo sai do chão Esse é o som da nossa guitarrinha, hein? Vai, vai, vai Tiago, Jonathan, o barulho é esse Ela é maluca, doideira, mexe devagar E faz delirar Quando ela passa para tudo Será que onde tá, na mesa vai dançar? Gatinho, desce até o chão 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 Doideira, piranda, vá! Eita, chavegada, gostoso, vem! Rebola! Rebola! Vai! Ela é maluca, doideira, mexe devagar E faz delirar Quando ela passa para tudo Será que onde tá, na mesa vai dançar? Gatinho, desce até o chão Desce até o chão Gatinho, desce até o chão Gatinho, desce até o chão 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 Isso é piração Doideira, piranda, vá! Vai! Pip, 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 rita Pip, pip, ritelo Eu vou tomar merida Enquanto eu tiver dinheiro Bip, 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 riteiro E quando eu tô quebrado ainda bebo fiado o dia inteiro Tiago Donato Opa, é isso E essa vai pra toda a galera briteira Se tomar uma birita, a fé fica bonita Se o cantor tá com roquidão, tomar uma birita é a solução Sentiu vergonha naquela hora, tomar uma birita, a vergonha cai fora Se o frio tá de lasca, tomar uma birita, você vai soar Se tá dançando forró, toma uma birita, você fica ligeiro Se tá pensando em casa, toma uma birita, quer ficar solteiro Birita, espanta a tristeza, birita, acaba com tédio Porque na farmácia não vende birita Se pra muita coisa birita é remédio Por isso eu decidi Eu me tornei um bir, 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 riteiro Eu vou tomar birita enquanto eu tiver dinheiro Bip, 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 riteiro E quando eu tô quebrado ainda bebo fiado o dia inteiro Bip, 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 riteiro Eu vou tomar birita enquanto eu tiver dinheiro Bip, 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 riteiro E quando eu tô quebrado ainda bebo fiado o dia inteiro Se você também gosta de tomar uma birita Então cola com nós Vai, 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 vai Tiago e Jonathan Se tá dançando forró, toma uma birita, você fica ligeiro Se tá pensando em casa, toma uma birita, quer ficar solteiro Birita, espanta a tristeza, birita, acaba com tédio Porque na farmácia não vende birita Se pra muita coisa birita é remédio Por isso eu decidi Eu me tornei um bir, 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 riteiro Eu vou tomar birita enquanto eu tiver dinheiro Bip, 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 riteiro E quando eu tô quebrado ainda bebo fiado o dia inteiro Bip, 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 riteiro Eu vou tomar birita enquanto eu tiver dinheiro Bip, 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 riteiro E quando eu tô quebrado ainda bebo fiado o dia inteiro Já que eu tô quebrado ainda, fulzou e dois Música Se eu pudesse buscaria a lua pra você Se eu pudesse buscaria as estrelas pra te esplandecer Se eu pudesse criaria um planeta pra você E coloria de azul e branco São cores que eu amo demais E colocaria no seu mundo O nome de planeta paz Lá habitaria Eu e você E só pessoas de bom coração Nada de ruim No seu mundo Pois você não merece não Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo Meu anjo bom Eu faria tudo isso por você Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo Meu anjo bom Eu faria tudo isso por você Pra tocar no seu coração E coloria de azul e branco São cores que eu amo demais E colocaria no seu mundo O nome de planeta paz Eu habitaria Eu e você E só pessoas de bom coração Nada de ruim No seu mundo Pois você não merece não Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Anjo não merece sofrer Você é meu anjo Meu anjo bom Eu faria tudo isso por você Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo não merece sofrer Meu anjo bom Eu faria tudo isso por você 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 Vai 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 Tiago Jonathan O barulho é esse Eu lembro que você falava assim demais Que minha presença pra você tanto faz Que eu não tinha capacidade Pagava pra ver Falava que eu era um ninguém sem você Falava que eu não ia muito longe na estrada Que eu não tinha forças para minha caminhada De mim caluniava só para me ferir Olha que eu caminhando Chegando aí Se você quer saber eu sinto sim a sua falta Pois sova dei lembranças boas de você Lembranças ruins não cabem na minha mente Faz mal pra gente o coração ficar doente Desculpa se eu fui uma pedra no sapato seu Pode ser feliz comigo longe de você Vai viver seu sonho deixa eu viver o meu Hashtag TJ Hashtag Me Perdeu Se você quer saber eu sinto sim a sua falta Pois sova dei lembranças boas de você Lembranças ruins não cabem na minha mente Faz mal pra gente o coração ficar doente Desculpa se eu fui uma pedra no sapato seu Pode ser feliz comigo longe de você Vai viver seu sonho deixa eu viver o meu Hashtag TJ Hashtag Me Perdeu E esse som claro que você sabe né Tiago Dona Opa É isso Me lembro que você falava assim demais Que minha presença pra você tanto faz que eu não tinha capacidade Pagava pra ver Falava que eu era um ninguém sem você Falava que eu não ia muito longe na estrada Que eu não tinha forças para minha caminhada De mim caluniava só para me ferir Olha que eu caminhando Chegando a ir Se você quer saber eu sinto sim a sua falta Pois sova dei lembranças boas de você Lembranças ruins não cabem na minha mente Faz mal pra gente o coração ficar doente Faz mal pra gente o coração ficar doente Desculpa se eu fui uma pedra no sapato seu Pode ser feliz comigo longe de você Vai viver seus sonhos deixa eu viver o meu Hashtag TJ Hashtag Me Perdeu Se você quer saber eu sinto sim a sua falta Pois sova dei lembranças boas de você Lembranças ruins não cabem na minha mente Faz mal pra gente o coração ficar doente Desculpa se eu fui uma pedra no sapato seu Pode ser feliz comigo longe de você Vai viver seus sonhos deixa eu viver o meu Hashtag TJ Hashtag Me Perdeu Tchau 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 Eu aqui mais uma vez Falando de amor Eu estou apaixonado e não consigo esconder Estou sofrendo o tempo inteiro com essa falta de você Eu fico a noite acordado, já não sei o que é dormir É sofrimento o tempo inteiro, baby, sem você aqui É verão, eu só me lembro dela No verão, é assim também na primavera É verão, eu só me lembro dela No verão, é assim também na primavera E quando é de madrugada, enquanto a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando por que você foi embora E na parede seu retrato, seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado, esperando você voltar É verão, eu só me lembro dela No verão, é assim também na primavera É verão, eu só me lembro dela No verão, é assim também na primavera E esse som apaixonado, claro que você sabe É verão, é assim também na primavera Eu só me lembro dela, no verão, é assim também na primavera E esse som apaixonado, é assim também na primavera E assim também na primavera Avisa a galera aí que eu já tô na área Vai, vai, vai Tiago, Jonathan, o barulho é esse Pega o microfone e avisa que eu cheguei Que a noite promete, eu sei Que tá cheio de mulher bonita Solteira, sozinha na pista Convida a galera, pichou e começa Vou pôr esse povo pra dançar É uma mistura louca de farró com pancadão Quando toca, todo mundo sai do chão É festa, é pura diversão Vamos juntos, curtir o farroção Todo mundo dança a noite inteira Tá top demais, a nossa brincadeira Eu canto, você dança A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós, é nó de novo Eu canto, você dança A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós, é nó de novo Depois de nós, é nó de novo Tiago, Jonathan, o volume 2 Para comigo Pega o microfone e avisa que eu cheguei Que a noite promete, eu sei Que tá cheio de mulher bonita Solteira, sozinha na pista Convida a galera que o show vai começar Eu vou pôr esse povo pra dançar É uma mistura louca de farró com pancadão Quando toca, todo mundo sai do chão É festa, é pura diversão Vamos juntos, curtir o farroção Todo mundo dança a noite inteira Tá top demais, a nossa brincadeira Eu canto, você dança A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós, é nó de novo Eu canto, você dança A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós, é nó de novo A noite é uma criança Sozinho, sem você Não dá, não dá Eu saio caminhando por aí A te procurar Eu conto os passos Só pra passar o tempo Não sei mais o que faço Com esse sentimento Deitado na estrada Pra descansar meu corpo Eu sonho com você Já estou ficando louco E ao te ver O coração dispara E ao te ver O sofrimento dispara E ao ficar Cara a cara contigo Tudo fica colorido A vida ganha sentido Tchau, Jonathan 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 E ao te ver, o sofrimento será E eu ficava, para a cara contigo Tudo fica colorido, a vida ganha sentido E eu ficava, para a cara contigo Tenha ternura, é uma loucura Fica comigo, essa noite Me dê essa chance Quero mostrar tudo, que eu queria ter dito Mas tu me deixa mudo Só penso em você Só penso em você Te quero para mim Só sonho com você E no meu sonho é assim E os olhos meus, olhando os olhos seus Beijando sua boca, te deixando louca Minhas mãos em seu corpo Eu sei que você quer ser minha mulher E os olhos meus, olhando os olhos seus Beijando sua boca, te deixando louca Minhas mãos em seu corpo Eu ficando louco Eu sei que você quer ser minha mulher Minha ternura é uma loucura Fica comigo, essa noite Me dê essa chance Quero mostrar tudo, que eu queria ter dito Mas tu me deixa mudo Só penso em você Só penso em você Te quero para mim Só sonho com você E no meu sonho é assim E os olhos meus, olhando os olhos seus Beijando sua boca, te deixando louca Minhas mãos em seu corpo Eu ficando louco Eu sei que você quer ser minha mulher E os olhos meus, olhando os olhos seus Beijando sua boca, te deixando louca Minhas mãos em seu corpo Eu ficando louca Eu sei que você quer ser minha mulher Esse negócio de relacionamento sério Tão fora Vai, vai, vai Tiago e Jonathan O barulho é esse Eu, eu não sou de ninguém Tô solto na balada Tá cheio de mulher Correndo atrás de mim Eu me libertei Amor, pra quê? Se solteiro assim É melhor pra se viver Sem mulher Sem mulher no meu ouvido Querendo casar comigo Querendo me regular Sem poder periguetar Sem mulher Sem mulher na minha cola Me torrando a paciência Grudada igual chiclete Espantando as periguetes Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Mulher pra me amarrar Tem que ter capacidade Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Mulher pra me amarrar Tem que ter capacidade Eu, eu não sou de ninguém Tô solto na balada Tá cheio de mulher Correndo atrás de mim Eu me libertei Amor, pra quê? Se solteiro assim É melhor pra se viver Sem mulher no meu ouvido Querendo casar comigo Querendo me regular Sem poder periguetar Sem mulher na minha cola Me torrando a paciência Grudada igual chiclete Espantando as periguetes Assim não dá Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Mulher pra me amarrar Mulher pra me amarrar Tem que ter capacidade Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Prefiro a liberdade Mulher pra me amarrar Tem que ter capacidade Tiago Jonathan Opa, é isso É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é Eu não sei O que faço pra te ter, meu bem Diga que me ama Então venha pra minha cama Vem me amar Vem me amar E assim vai ver Vai sentir que eu amo Você, meu bem Você é minha metade Pois te amo de verdade Oh, meu amor Oh, meu amor Então diga Vem pra minha vida Sinto muito amor Mas não vou deixar Você partir assim tão só Então diga Vem pra minha vida Pois te amo O amor O amor Eu não sei Eu não sei O que faço pra te ter, meu bem Diga que me ama Então venha pra minha cama Então venha pra minha cama Vem me amar Vem me amar Ah, 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 ah E assim vai ver Vai sentir que eu amo Você, meu bem Você é minha metade Pois te amo de verdade Oh, meu amor Oh, meu amor Então diga Então diga Vem pra minha vida Sinto muito amor Mas não vou deixar Você partir assim tão só Então diga Vem pra minha vida Pois te amo, amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Sabe aquela rua aonde morei Onde nos conhecemos, você sabe e eu sei Sabe aquela praça aonde eu te encontrar Estava escondido Sabe aquela escola aonde te beijei Hoje estive lá e de tudo recordei Foram tempos bons, os quais eu nunca me esquecerei Como evoluiu está tudo diferente Na praça ainda tem aquela igreja na frente Foram momentos bons, os quais eu nunca me esquecerei E hoje a cidade cresceu e o nosso amor também Eu ainda te amo quando nunca amei ninguém Depois de tanto tempo em nós Nada mudou Ainda está bem acendo a chuva do nosso amor E hoje a cidade cresceu e o nosso amor também Eu ainda te amo quando nunca amei ninguém O que sinto aqui dentro nunca vai mudar Passa o tempo que for Sempre vou te amar Vem, vem, vem Vem, vem, se apaixonar Tiago Toma, o outro é esse Tiago Toma, o outro é esse E hoje a cidade cresceu E o nosso amor também Eu ainda te ouro Nunca amei ninguém Depois de tanto tempo Em nós nada mudou Ainda está bem acesa A chama do nosso amor E hoje a cidade cresceu E o nosso amor também Eu ainda te amo Como nunca amei ninguém O que sinto aqui dentro Nunca vai mudar Passa o tempo que for Sempre vou te amar Tiago e Jonathan Falou em dois Tiago e Jonathan Jonathan Opa, um, é isso Um e dois Uh, uh, uh Uh, uh Para comigo sim Tenho muito que agradecer Aquele que faz tudo por mim Aquele que me dá proteção Cuida de mim Me toma em suas mãos Aquele que me mostra o caminho E não me deixa caminhar sozinho Aquele que molda o meu coração E faz de mim o ser humano bom Aquele que me livra das ciladas Me protege nas estradas Que me escolheu E põe você ao meu lado 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 E não me abandona Mesmo quando estou no pecado E põe você ao meu lado 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 E põe você Toda honra e toda glória Ao meu Deus, meu rei Obrigado, Deus, gratidão De todo o coração Que me escolheu E pôs você ao meu lado Que não me abandona Mesmo quando estou no pecado Aquele que derrama Pensam sobre mim Por isso eu agradeço Obrigado, adeus sem fim Nunca foi sorte E sempre foi Deus Escrevendo minha história Do jeito que sempre sonhei Toda honra e toda glória Ao meu Deus, meu rei E sempre foi Vou pra mesma balada No fim de semana, menina Só pra te encontrar Eu pego emprestado Quando estou sem grana, menina Mas eu estou lá Vou pra mesma balada No fim de semana, menina Só pra te encontrar Eu pego emprestado Quando estou sem grana, menina Mas eu estou lá É de pirar o cabeção Quando ela desce até o chão Menina, sou seu fã E não nego, menina Assim eu te pego É de pirar o cabeção Quando ela desce até o chão Menina, sou seu fã E não nego, menina Ah, se eu te pego Ah, se eu te pego Vou pra mesma balada no fim de semana, menina Só pra te encontrar, eu pego emprestado quando estou sem grana, menina Mas eu estou lá, vou pra mesma balada no fim de semana, menina Só pra te encontrar, eu pego emprestado quando estou sem grana, menina Mas eu estou lá É de pirar o cabeção quando ela desce até o chão Menina, sou seu fã e não nego, menina Ah, se eu te pego É de pirar o cabeção quando ela desce até o chão Menina, sou seu fã e não nego, menina Ah, se eu te pego Ah, se eu te pego Mais uma vez Falando de amor Noite fria Lua clara Está perfeito pro amor É tempo pra amar Eu vou sair Pra balada Pois é fim de semana Em casa ninguém quer ficar Ou em busca de alguém Que queira amar Assim feito eu Pois a noite está perfeita 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 pra amar Pois a noite está perfeita Perfeita Vou sair pra namorar Pois a noite está perfeita 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 Vou sair pra bater Vem, vem, vem Vem se apaixonar Comigo Tiago Tiago Dona Outro É isso Noite fria Lua clara Está perfeito pro amor É tempo pra amar Eu vou sair Eu vou sair Pra balada Pois é fim de semana Em casa ninguém quer ficar Vou em busca de alguém Que queira amar Assim feito eu Pois a noite está perfeita 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 Pra amar Pois a noite está perfeita Perfeita Vou sair pra namorar Pois a noite está perfeita 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 Pra amar Pois a noite está perfeita Perfeita Vou sair pra parqueira Pois a noite está perfeita Vai pra todos os perigueteiros, hein? Vai, vai, vai Tiago e Jonathan E o barulho é esse Perigueteiro, nós é Nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Perigueteiro, nós é Nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Uma me ligando, dizendo que me amava Outra me fala que eu sou seu neném A outra me pede pra não abandonar A outra diz que essa minha não é mais de ninguém E a mulher maltrata, elas fazem carinho Me fazem companhia quando estou sozinho Se elas estão na deprê também não posso negar Eu entro no meu carro e vou correndo pra lá Perigueteiro, nós é Nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Perigueteiro, nós é Nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Perigueteiro, nós é Nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Perigueteiro, nós é Nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Uma me ligando, dizendo que me amava Outra me fala que eu sou seu neném A outra me pede pra não abandonar A outra diz que essa menina não ama de ninguém Minha mulher maltrata, elas fazem carinho Me fazem companhia, quando estou sozinho Essa lastronada é preta, também não posso negar Eu entro no meu carro e vou correndo pra lá Perigueteiro, nós é Nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Perigueteiro, nós é Nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Tiago Jonathan Opa, amigo, é isso Vem comigo falar de amor Não quero ficar perto de você Eu não me apaixonar Eu quero tomar todas precauções No perigo de amar Te quero, mas não quero ficar perto de você Eu não vou aguentar Difícil é ficar perto e não abrir o coração Olhando em seu olhar Eu vou entregar Cada paixão Uma emoção Coitado do meu pobre coração Cada amor Alegria e dor O vento veio e tudo levou O vento chega e leva tudo embora Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar E o vento sopra e tudo vai desaparecer Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonando Eu fico aqui pra mais uma vez me sofrer Feliz pra sempre Tristeza, alegria e dor Tudo isso é O ciclo do amor É isso Seja apaixonado Pra ficar do seu coração Tiago Jolanda Volto um e dois Não quero ficar perto de você Eu não me apaixonar Eu quero tomar todas as precauções no perigo de amar Te quero mas não quero ficar perto de você Eu não vou aguentar Difícil é ficar perto e não abrir o coração Me olhando em seu olhar Eu vou entregar Cada paixão, uma emoção Coitado do meu pobre coração Cada amor, alegria e dor O vento veio e tudo levou E o vento chega e leva tudo embora Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar E o vento sopra e tudo vai desaparecer E eu fico aqui me apaixonando Pra mais uma vez sofrer Feliz pra sempre Tristeza, alegria e dor Tudo isso é O ciclo do amor O ciclo do amor Bora dançar, bora curtir Doçando e rebolando, rebolando Vai, vai, vai Tiago, Jonathan O barulho é esse Seu ninguém choteado vem dançar assim na ponta do pé É só movimentar o seu corpo, eu vou mostrar como é Pra dois agarradinho na pista dando a volta no salão Pegou o jeito, nunca mais esquece aí É só curtir A batida do som vai conduzir você Não há dificuldade em você aprender Segura o seu par e sinta a sensação Eu vou te ensinar cantando o refrão Então faz o movimento Para trás E depois pra frente Pro lado, pro outro É assim que a gente faz Então faz o movimento Para trás E depois pra frente Pro lado, pro outro É assim que a gente faz Essa pra galera achar mega bem gostosinha assim com a gente Seu ninguém choteado vem dançar assim na ponta do pé É só movimentar o seu corpo, eu vou mostrar como é A dois agarradinho na pista dando a volta no salão Pegou o jeito, nunca mais esquece aí É só curtir A batida do som vai conduzir você Não há dificuldade em você Não há dificuldade em você aprender Segura o seu par e sinta a sensação Eu vou te ensinar cantando o refrão Então faz o movimento Para trás E depois pra frente Pro lado, pro outro É assim que a gente faz Então faz o movimento Para trás E depois pra frente Pro lado, pro outro É assim que a gente faz Então faz o movimento Para trás E depois pra frente Pro lado, pro outro É assim que a gente faz Onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Não posso ouvir Seu nome Ainda sofro O seu amor Onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Tiago Onde está você? Onde tem que ser? Onde está você? Não posso ouvir seu nome Ainda sofro do seu amor O seu amor O seu amor Onde, onde está você? Onde, onde está você? Onde, onde está você? Nada mais faz sentido, sem você já era Nada mais, Bia, calma, soltei minha fera Somente embriagado pra eu dormir Mesmo dormindo eu sinto, só falta aqui Baby, volta, vem me ver, preciso tanto de ti Desde que você foi embora, não sei mais o que é sorrir Onde está você? Quem some? Onde está você? Não posso ouvir seu nome Ainda sofro do seu amor Oh oh oh, euм, oh oh oh, eu, oh, eu, oh, eu Por seu amor Oh oh oh, eu, oh, eu, oh, eu, oh Por seu amor Tiago Jonas Opa, é isso Bora curtir, bora dançar, porque quem dança é mais feliz Bota comigo Vem pra cá dançar, forró a noite inteira, vem curtir Aqui não tem arrego, aqui a gente põe pra sacudir Nós toca por paixão, esse som que ouve vem do coração Vem, vem remexer, pois esse som foi feito pra você Dançar é bom Quem dança é mais feliz, quem canta também, há um ditado que diz Dançar e cantar, deixa a gente animado, então venha pra cá, tá fazendo o que parado Se você manda pra cá e eu pego, se você pede o papai, tome Aqui a gente dança do jeito que toca o som Aqui cê nunca perde, é desse jeito que é bom Se você pede o papai, tome, 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 tome Aqui nós vai dançar do jeito que toca o som Aqui cê nunca perde, é desse jeito que é bom Vai, 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 vai de Jota Vem pra cá dançar Forró a noite inteira, vem curte Aqui não tem arrego, aqui a gente põe pra sacudir Nós toca por paixão, esse som que ouve vem do coração Vem, vem remexer, pois esse som foi feito pra você Dançar é bom, quem dança é mais feliz Quem canta também, há um ditado que diz Dançar e cantar, deixa a gente animado Então venha pra cá, tá fazendo o que parado Se você manda pra cá e eu pego, se você pede o papai, tome Aqui a gente dança do jeito que toca o som Aqui cê nunca perde, é desse jeito que é bom Se você pede o papai, tome, 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 tome Aqui nós vai dançar do jeito que toca o som Aqui cê nunca perde, é desse jeito que é bom Aqui nós vai dançar do jeito que toca o som Com o dinheiro na mão, no meio da mulherada A gente faz a festa E a festa faz é presta, viu? Vai, vai, vai Tiago, Jonathan O barulho é esse Bora comigo! Com o dinheiro na mão, no meio da mulherada Só rola churrasco, cerveja gelada E a mulherada chegando pra dançar E a galera de tanto popo cerveja Já tem o uísque gelado aqui na mesa E traz mais uma geladinha, você vai gostar Com o red label na mão, no meio da mulherada Com o som do TJ você vai dançar E a galera de tanto popo cerveja Já tem o uísque gelado aqui na mesa E traz mais uma geladinha, você vai gostar Com o red label na mão, no meio da mulherada Você vai dançar Vem, pode chegar Rebola, rebola, pode chegar O som que contagia o TJ toca Rebola, rebola Vem o swingão No swing desse chão E todo mundo sai do chão Rebola, rebola Pode chegar O som que contagia o TJ toca Rebola, rebola Vem o swingão No swing desse chão E todo mundo sai do chão Onde tem churrasco e cerveja Toca o som do TJ, viu? Onde tem churrasco e cerveja Com o dinheiro na mão, no meio da mulherada Só rola churrasco, cerveja gelada E a mulherada chegando pra dançar E a galera gritando, bota a cerveja Já tem o uísque gelado aqui na mesa E traz mais uma geladinha, você vai gostar Com o red label na mão, rolando aquele salãozão Rebola e as gatinhas curtindo pancadão Com o som do TJ, você vai dançar E a galera gritando, bota a cerveja Já tem o uísque gelado aqui na mesa E traz mais uma geladinha, você vai gostar Com o red label na mão, rolando aquele salãozão Eu e as gatinhas curtindo pancadão Com o som do TJ, você vai dançar Vem, pode chegar Rebola, rebola Bola chegar O som que contagia o TJ toca Rebola, rebola Vem no swingão No swing desse chão Todo mundo sai do chão Rebola, rebola Bora chegar O som que contagia o TJ toca Rebola, rebola Vem no swingão No swing desse chão Todo mundo sai do chão We'll keep it on you Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Amém